O Que Eu Sinto Por Você Os Teus Sussurros Me Arrepiam o Corpo Só Você Sabe Me Dar Prazer Esse Amor Me Leva A Loucura Sem Você Eu Já Não Sei Viver Vem Me Amar Fazer Valer O Nosso Amor Eu E Você Ao Mundo Inteiro Eu Vou Dizer E Declarar Meu Amor Por Você Galera Da Moto Vou Te Amar Para Sempre Só Você Me Faz Sonhar Ao Teu Lado É Meu Lugar Eu Sou Galera Da Moto Sempre Galera Da Moto Amor Pela Liberdade Para Sempre Eu Sei Que Eu Vou Te Amar O Que Eu Sinto Por Você É Forte E Não Consigo Mais Me Controlar Os Teus Beijos Me Deixam Louca Dá Uma Vontade De Te Amar Os Teus Sussurros Me Arrepiam o Corpo Só Você Sabe Me Dar Prazer Esse Amor Me Leva A Loucura Sem Você Eu Já Não Sei Viver Vem Me Amar Vem Me Amar Fazer Valer O Nosso Amor Eu E Você Ao Mundo Inteiro Eu Vou Dizer E Declarar Meu Amor Por Você Galera Da Moto Vou Te Amar Para Sempre Só Você Me Faz Sonhar Ao Teu Lado É Meu Lugar Eu Sou Galera Da Moto Sempre Galera Da Moto Amor Pela Liberdade Para Sempre Eu Sei Que Eu Vou Te Amar Por Você O Que Eu Colorei Todo Eu Of TB Legenda por Sônia Ruberti